Eu queria fazer um vídeo dando uma explorada no Baixa Aqui, aquele site que eu amo muito, vocês sabem disso. Só que eu queria fazer isso na época que ele era melhor ainda, uns 10 anos atrás. Como eu sabia que ia encontrar muita bosta lá, que ia me remeter aos meus anos dourados aí da internet, eu chamei o Nivran, que é outro véio que nem eu, apto a realizar essa exploração, e ter memórias que provavelmente a gente gostaria de esquecer. A gente foi se empolgando tanto que o vídeo acabou ficando num formato meio bizarro de podcast, sei lá, mas não ficou o que normalmente tem aqui no canal. Então se tu tiver gostado desse formato, deixa um like, e se não tiver, deixa um dislike também, mas eu só digo que a gente se empolgou e acabou indo longe demais. Então mesmo se ninguém tiver gostado desse vídeo, vai ter mais uma parte disso que eu vou postar, porque o canal é meu, e se eu quiser estragar mais ainda minha relevância no YouTube, isso tá tudo nas minhas costas. Nessa primeira parte a gente vai comentar sobre alguns programas que a gente usava nessa época, e na próxima parte a gente vai ver os temidos joguinhos do Baixa Aqui, incluindo os clássicos da época, tipo Tibia, Brassfoot, Conker, essa rapaziada toda. Pra acessar o Baixa Aqui no passado, a gente usou um site chamado Wayback Machine, que é tipo um repositório da internet, que meio que tem a imagem de vários sites em épocas diferentes, e com isso tu consegue acessar numa data específica e ver tudo que tinha naquele site naquele dia, incluindo os anúncios de coisas antigonas. Ele é meio limitado no sentido de que ele só é uma imagem do site, então vários dos links externos ou de download que tu entra, acabam te levando pra lugar nenhum. Mas a maioria dos links internos pras páginas do próprio site ainda funcionam. Antes de começar o vídeo, eu quero falar um pouco sobre o patrocinador aqui do canal, o curso de Game Dev da Dunk Code. Com certeza tu já me ouviu falando várias vezes desse curso, então eu só vou dizer que além de te ensinar tudo aquilo que tu já conhece, tipo o básico de programação, criar uma engine do zero, e fazer cópias de jogos famosos pra ir aprendendo enquanto faz um jogo, agora eles adicionaram uma porrada de coisa nova, hein? Então dentro do curso tem módulos completos de Unity 3D, Game Maker, Blender, que é um programa de modelagem 3D, e até de criação de jogos multiplayer. Então se tu curte criação de jogos, entra no link que eu deixei aí na descrição do vídeo e dá uma olhada lá na página do curso, que ele é bem bom na questão de custo-benefício e de qualidade. Agora vamos pro vídeo. E aí, segura, beleza, 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 beleza. Vamos jogar aqui. É fazer uma boa introdução, sabe? Deixa eu voltar aqui no Wayback Machine. Explica primeiro pro pessoal o que é o Wayback Machine. Então eu ia... Muita gente que nem sabe. Eu ia explicar, mas eu ia escrever um texto, porque se eu for explicar aqui, não foda-se, ninguém vai entender nada, porque eu não sou bom de improvisar, tá ligado? Eu vou falar, ah, o Wayback Machine é um bagulho que você bota o negócio e daí volta no tempo. Eu também, tipo, eu preciso de roteiro pra falar as coisas. Inclusive, se você já tá vendo esse vídeo e eu deixei isso no vídeo por algum motivo, me diz aí nos comentários se a explicação ficou boa, porque eu ainda não sei. Daí, tipo, mano, eu vim aqui no Wayback Machine, daí começa lá em 2001, primeira versão do Baixo Aqui, só que em 2001 eu era um semifeto ainda, eu tinha o quê? Sete anos de idade, então, mano, o que eu fazia nessa época no PC, eu abria o Paint e ficava fazendo círculo de cores diferentes um dentro do outro. Essa era a minha... tipo, era especificamente... eu era meio autista, tá ligado? Era especificamente isso a minha diversão da minha infância. Uma coisa que talvez tu também fazia era, tipo, usar a ferramenta de recortar do Paint e ficar, tipo, mexendo os negócios que tu fez. De um lado pro outro? Não, isso aí era demais pra mim, velho. Só que uma parada que eu fazia era animação no PowerPoint, cara, eu fazia muito nessa época, não sei o que tu chegou a fazer. Mano, então, eu não sei, porque quando eu tinha sete anos, meio que a gente tinha o PC, que era aquele PC da Mega Sena, tá ligado? Só que a gente não tinha internet, né, mano? É, esse é um bom ponto. Só tinha o computador, então, eu não tinha essas coisas de office, tipo, meu pai não usava pra trabalhar, meu pai, ele era totalmente anti-computador. O meu usava, por isso que eu tinha. Então, exato, daí seu pai já devia saber das paradas do office e o cacete. Mas eu não, velho, eu ficava mexendo lá no computador, tentando achar alguma coisa. Eu sabia que tinha o Paint, tá ligado? Eu sabia que tinha o Campo Minado, que eu não entendia, mano. Foi entender como joga Campo Minado faz uns cinco anos. Tinha aquele pinball, só que não tinha no meu PC, só tinha no do meu avô. O pinball 3D. É, aquele pinball 3D não tem nada. Não tem nada. E tinha a enciclopédia em carta, porque eu ficava o dia inteiro naquela bosta. Sério, cara? Puta nerd chato do caralho, tá ligado? Nessa época, a única coisa próxima disso aí que tu falou era um CD que eu tinha de aulas de português com o professor Pasquale. Ah, não, 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 não. Professor Pasquale? Sério mesmo, velho? Sério. Não. Mano, sabe o bagulho que é inútil? E desculpa se você tá estudando isso. É bom que você estude, porque você precisa disso pra... Não, não cai no vestibular isso. Você precisa disso pra passar no ensino fundamental, que é aqueles bagulhos de secar a oração, velho. Como é que é? Análise de oração. É, nossa. Ah, eu é o sujeito. Sujeito oculto. É, o verbo daí, tipo, sei lá, velho. Porra, porra. Sujeito transitivo de não sei o que. O que é o sujeito transitivo, velho? O sujeito atravessou a rua. Qual é o tipo do sujeito? Transitivo, porque ele atravessou a rua. O homem estacionou em frente à minha casa. Que tipo de sujeito ele é? O suspeito. Não, sujeito a guincho. Isso aí ninguém usa nunca, nem professor de português não usa isso. Mas então, eu tinha entrado aqui na Wayback Machine, 2001 era o Too Much, daí eu pensei, vamos pra 2006, né? Um belo ano aí, que eu não lembro o que aconteceu. Tipo, eu não sei o que quer dizer essas bolas aí, o tamanho delas, né? Mas eu entrei na maior bolona, que é o dia 2 de julho, que se é a maior deve ser alguma coisa especial. Então bora entrar aqui no Baixa Key de 2006. Ligando a máquina do tempo. É, de programa de rádio. A primeira coisa que a gente vê já é o saudoso MSN ali. MSN, vale. Quantas decepções amorosas a gente não teve nesse programa, né? Era uma constante na vida de todo adolescente aí ter essas decepções no MSN. E daí era bom no MSN, que não era só o MSN. Tá aqui logo em cima, velho. Messenger Plus. Olha, velho, dá até pra baixar. Vamos ver aqui, o que a galera achou do MSN Plus em 2006. DJ Gustavo. Muito bom, excelente, ótimo. Pode baixar sem medo. É ótimo se você tá no serviço ou escola. Ele esconde tudo. É excelente. Olha que filha da puta. DJ Gustavo, você vai pro inferno se estiver vendo isso, cara. Ah, o contra dele. Bem que quando você esconde, poderia bloquear os sons também. Mano, é só baixar a porra do som do PC, né, velho? Por som. É porque, sabe qual é a parada do Messenger Plus? Que tu podia mudar a cor de tudo e tu podia mandar som pros seus amigos. E não tinha como você dizer não pro som. Não é que nem o WhatsApp que você pode clicar e ouvir o som. Sem pau no cu, né? Pau no cu, mano. Você tava lá fazendo de boa, jogando seu rabotel. Daí vinha o som. Acordava a sua casa inteira, você não esperava por isso. Imagina se o gemidão do Zap existisse nessa época, cara. Não tinha o gemidão do Zap, mas tinha vários sons muito bons. E era da hora o plus que você podia mostrar pra o seu crush, que música que você tava ouvindo. Ah, sim. Também dava de tu mudar comandos, assim. Tipo, uma palavra, tu queria que fosse um emoji aleatório. Sim, sim. Mano, e aqueles filha da puta que pegava e botava todas as letras como emoji. Aham. E ficava um truque todo colorido. Todo fudido e daí às vezes não carregava. Deixa eu ver aqui o que a gente tem mais. Windows Media Player 11, o programa que todo mundo odeia, né? Alguém usa isso, velho? Pelo amor de Deus. Firefox com Google Toolbar. Saudades dos Toolbars. Ainda tem hoje. O pessoal ainda fica com um hack de Toolbar, mano. Porque você ia, vai, na biblioteca da escola, que tinha um PC e todo mundo entrava naquilo e ficava baixando coisas do Baixa Aqui. Cada coisa que você ia instalado Baixa Aqui, você instalava o Toolbar. Porque não existia propaganda antigamente. Era isso. Era assim que eles ganhavam dinheiro. Tinha uma barra gigante. Era maior que... Começava na metade aqui a tela da internet, velho. Metade era só Toolbar de coisa. Nossa, eu acabei de ver uma parada muito clássica aqui também. O Emule. Caralho. Mano, Emule foi um dos primeiros. Mas tinha depois o Ares, eu usei bastante. Lime Wire. É porque era assim. Esse Emule, pra quem não conhece, é como se fosse um U-Torrent, né? Um programa de torrent qualquer. Na nossa cabeça, era super original. Não era baixar música pirata. Era onde tinha pra baixar música, velho. Porque como você vai conhecer. Eu não tinha noção. Daí você procurava a música que você queria. Você procurava lá, tipo, Red Hot Chili Peppers. Daí vinha uma música, assim, de uma banda. De cara picoíba, tá ligado? Que botou o nome de Red Hot Chili Peppers. E tô durante anos achando que era, tipo, realmente um Red Hot Chili Peppers. Vamos ver o que o Eduardo achou. Pró, conexão rápida. Contra. Baixa músicas bem devagar, mas vale a... Caralho, ele se contradisse. Pois é, o que ele quer dizer com isso? A parada do Emule, do Ares, do LimeWire. É que todo ano, a cada dois anos. Ia lá, tipo, alguma gravadora grande. E pá, dava strike no programa e fechava. É, daí não é como se você não conseguisse usar mais. Você entrava, só que você procurava. E ele não baixava as coisas, não mostrava nada. Então você tinha que migrar de programa sempre. E a gente achava que era tudo legal, né? Isso é uma parada que eu não sei se era um pensamento que você também tinha quando eu era criança. Mas, tipo, eu pensava que os jogos que a gente comprava em Camelô. Era, tipo, o jogo normal. Sim, sim, sim. E o original era como se fosse, tipo, uma versão premium, tá ligado? É. Só que não, aquilo era o básico. Mano, tipo, jogo de PS1, pra mim, o normal era ser o pirata, velho. Você vai na loja, é ali que você compra o jogo. Não existe o original. Como assim, velho? O jogo original, tá louco? Exatamente. Na caixinha. Eu me lembro da primeira vez que eu comprei o jogo original, que foi o Mario Kart do Super Nintendo. Eu olhava pra aquilo e falava, meu, caralho, eu tenho item de colecionadora aqui. Mas não, era, tipo... Você tinha o Mario Kart original? Pior que Nintendo, era até mais fácil de achar o original do que Playstation, mano. Mano, te julho, eu nunca vi um CD original do Playstation até hoje, cara. Sim, do Playstation 1 não existe, velho. CD original PS1. Caralho, olha o preço disso, por isso que a gente não tinha, velho. R$2.800,00. Epidemic. Original americano lacrado, mano. Presta atenção, velho, nos preços. Se liga nisso. MP3, R$180,00. MP3 de 2GB, gravador, rádio FM e pendrive. R$180,00, velho. Quanto custa um pendrive de 2GB hoje em dia? R$30,00? R$20,00, velho. R$20,00. Sendo que, tipo, R$20,00 hoje em dia, naquela época era R$500,00, né, velho? Quer dizer, ao contrário, né, tipo, R$180,00 valia muito mais naquela época, é o dobro daquela época. Sim, o dinheiro hoje em dia tá muito mais desvalorizado do que era lá. Sim, mano, 2006 é quando o Brasil tava bom ainda, tá ligado? Todo mundo tinha grana, velho. E agora tu compra com R$20,00, tu tá mais desvalorizado. Exato. Mano, olha essa porra, luminária, R$54,00, velho. Que absurdo. Sério, vai ver o preço. Eu já pensei em comprar uma luminária de magma. Inclusive, eu vou falar pra vocês como é que funciona isso. Deixa eu só ver o preço antes. R$100,00, por aí. O MP3 ficou mais barato, porque, né, ninguém mais usa essas... E a câmera digital, 3... Eu não sei nada de câmera, mas 3MP pra mim deve ser muito baixa, velho. 3 megapixels. É, mas fica pior que uma tech pixel, sabe? Sério, não tem cara de ser uma tech pixel. Deixa eu informar o pessoal, antes de você comprar uma lâmpada de lava, pra você saber como que é. Quando eu tava morando nos Estados Unidos, pela Dilma, né, naquela época boa, que ela dava dinheiro pra todo mundo, de graça. Eu entrava no Amazon e tinha promoção de tudo, e eu ficava mal tentado a comprar tudo que eu via, tá ligado? Então eu pegava meus 300 dólares por mês que eu ganhava, e investia nessas coisas aí. Então eu comprei uma lava lamp, daí ela chegou, era tipo como se fosse uma garrafa de água com esse treco dentro, né, a lava. Você tinha que ligar ela e aquecer a cera que tá dentro dessa água, né, desse líquido. E a cera vai, depois de umas 2, 3 horas só, que a cera começa a subir e tal, né. Primeiro, ela não ilumina tanto, beleza, isso é bom, porque ela é só pra decorar. Só que você não pode deixar ela ligada há muito tempo. Você liga ela, demora umas 3 horas pra ela começar a rodar, e você só pode deixar, assim, 2 horas ligada, porque senão ela aquece e estoura a lâmpada, e estoura a garrafa. Caralho! É, e dá curto-circuito. Então não comprem lava lamp, não vale a pena. Pois é, o negócio deveria ter um treco pra desligar sozinho quando ele vê que tá muito quente, né, mas nem isso. Sim, deveria, mano, mas não tem. É, jogos, isso que eu queria ver, na verdade. Show do milhão, véi! Caralho, esse jogo era muito bom. Pô, a gente tem que fazer um vídeo disso também. Tu já não fez no teu canal? O Vito que fez. Ah, é, o Vito fez, mas eu quero fazer no meu também, dá licença, viu, gente. Você está certo disso? Math Stars, deve ser aquele que tinha uns meteoros e você tinha que fazer a conta de matemática pra destruir o meteoro, tu lembra disso? Eu só não lembro, não. Era da escola. Olha a TV como é que era, velho. Caralho! É, tipo, foi naquele meio tempo que saiu das TVs de tubo pra TV de LED, né? Mano, é uma TV de gel TV que tem, tipo, uma antena. Tem uma antena e ela é grande e quadrada, velho. Que bizarro. TV 7 e LCD Kobe. Nossa, que porra é essa? Vampire Diary. Nossa, olha que nojo isso, velho. Oh, e Kobe é tipo uma Sony pirata, velho. Olha isso. É verdade. Sério, pra que que algum ser humano ia ter isso? Era só pra mostrar que você tinha, que não servia pra nada. Mano, parece uma sanduicheira essa merda, cara. Parece. Mas se fosse uma sanduicheira, era melhor, velho. Mano, é igualzinho a Sony, velho. Só que Kobe. Que nojo isso. O que aconteceu com essa Kobe? Kobe Electronics Corporation. Olha aí os produtos Kobe. Pô, tu lembra da marca Sonya, velho? Eu sempre passava no camelô e tinha o fone... Nossa, aparece a Sonya. Pé, tu escreve Sonya e espera que... Apareceu a marca Sonya. Olha aí, eu sempre vi essa merda, mano, quando eu passava no camelô. Sonya e era tipo duas mulheres. Qual delas é a Sonya? Não sei. Então, ó, se vocês quiserem comprar produtos Kobe, eu aconselho a não comprar. Menos se a Kobe quiser fazer uma propaganda aqui no canal. Daí eu aconselharia vocês a comprar. Mas não sei, mano. Não me tem uma cara muito boa, né.